Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha varanda, olha que lindo, dia maravilhoso hoje, olha que céu! Mas eu estou aqui hoje não para falar de plantas, não, vou falar só de uma planta, mas eu quero falar para vocês sobre o dinheiro japonês, como são as notas, como são as moedas, o que a gente faz com elas, o que dá para fazer, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, espero que vocês gostem. Meu nome é Akiko, para quem não me conhece, o meu canal é Aqui no Japão, falo de tudo sobre Japão, um pouco da cultura, um pouco do costume, o que nós fazemos aqui, para onde nós vamos, espero que vocês gostem, se você é novo no meu canal, eu falo de plantas, eu falo de receitas, falo da cultura japonesa, espero que você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tá bom, então vamos lá. Nossa, o sol está batendo aqui bem nos meus olhos. Quero falar sobre as notas, vou fugir um pouquinho aqui do sol, falar um pouco das notas, falar um pouco das moedas e explicar para vocês cada uma, tá? Então, a maior nota aqui, de maior valor, é esta nota de Itiman. Esta é uma nota de Itiman que traz aqui na foto este senhor que chama Yukiti Fukuzawa. Yukiti Fukuzawa foi um empreendedor e jornalista, foi homenageado nesta nota aqui, de maior valor, tá? Uma nota desta daqui equivale mais ou menos a, vamos colocar um por um, 100 dólares. 100 dólares nós gastamos em compras por semana, aqui para casa, no básico mesmo, uma nota desta, tá? A de segundo valor é esta, 5.000 ienes. Olha que linda que ela é. Ó, a parte de trás, a parte da frente, que traz aqui a homenageada, é a terceira mulher homenageada em uma nota impressa no Japão, tá? Esta é a terceira mulher, ela se chama Itiô Higuti. É uma escritora muito importante, foi, né? Foi uma escritora muito importante. Vocês estão vendo a nota? Esta é de 5.000 ienes, que é a segunda nota mais valiosa, tá? A terceira nota, olha, esta daqui eu acho muito linda. É de 1.000 ienes, equivalente a 10 dólares. Olha que linda esta imagem aqui do Monte Fuji. E o senhor aqui, ó, é o Sessako Noguchi. É um, foi um físico bacteriologista, bacteriologista. Nossa senhora, que dificuldade, hein? Olha, tá vendo? E esta nota, eu prefiro esta, né? Eu prefiro esta aqui. Eu prefiro esta, mas em questão de beleza, eu acho esta daqui muito bonita, porque traz a foto do Sakurai e do Monte Fuji. Vocês estão vendo? Olha, que lindo que é os detalhes, né? Viram? E aí, vou falar das moedas. Moedas, temos aqui, um, dois, três, quatro moedas, tá? A de menor valor é esta daqui, 1 iene. É de alumínio, olha. Vocês conseguem enxergar? Levinha, levinha. Olha, a gente não pesquisei os detalhes das moedas, não, tá? Mas, é... Essa daqui é de 1 iene. 1 iene. A que mais tem em casa é essa daqui, de 1 iene. Depois desta, vem a de 5 ienes. 5. Gente, vocês conhecem... É... Essa moeda, né? Já viram no Brasil que tem muita gente que usa, assim, correntinhas essa moeda. Porque essa moeda de 5 ienes, ela dá sorte. Então, ela tem um simbolismo da sorte. E eu vou explicar pra vocês o porquê desse simbolismo, tá? 5 ienes, a gente chama aqui de go-ien. Go-ien, em japonês, significa destino, oportunidade, conexão E um bom relacionamento em questão afetivo, amoroso. Então, essa moeda aqui, ela tem muito significado. Então, por isso que as pessoas presenteiam, né? As pessoas dão de presente para alguém, para que dê sorte. Então, não adianta você pegar uma moeda sua e colocar. Você tem que ganhar uma moeda dessa aqui. Essa moeda tem que ser dada para alguém, para que ela tenha um valor, para que ela dê sorte para a pessoa, tá? E aí, eu vou mostrar uma outra curiosidade para vocês. Peraí que as moedas estavam entrando aqui, essas moedas aqui não podem voar, não. Ó. E eu vou contar uma outra curiosidade para vocês. Esta daqui é uma crássula ovata. Vocês estão vendo? E diz a lenda, reza a lenda aqui no Japão, que essa crássula, ela simboliza dinheiro, né? Então, você pegar uma moedinha dessa daqui, tá? E eu vou ver se eu consigo encaixar em algum lugar para dar o exemplo para vocês. Aqui não dá. Sabe quando dá um brotinho? Dá um brotinho bem pequenininho aqui? Você encaixa a moedinha bem no olhinho aqui da planta e ela vai desenvolver. Eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? Para vocês entenderem. Vocês viram a foto? Eu vou fazer com essa daqui também, tá? Agora, não tem nenhum olhinho aqui que eu possa encaixar ela, mas já tem um se formando aqui no meio. E eu vou deixar a moeda encaixada. Vou fazer. E eu tive a ideia também de fazer umas mudinhas e vou colocar umas moedinhas e vou distribuir para os meus amigos, para os meus vizinhos de final de ano. O que vocês acham? Porque a gente está desejando para a pessoa uma boa sorte, né? Que nunca falte nada na residência, no lar dessa pessoa. Então, é um ótimo presente, gente, vocês fazerem uma mudinha da ovata, da crassula ovata, e presentear com uma moedinha de boênio. Olha que gracinha! Fica um charme, né? Então, eu vou fazer com essa daqui, com essa moeda aqui. Aí, depois que ela formar, que ela se fixar aqui, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, essa é uma curiosidade que eu queria muito contar para vocês, que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas conhecem esse ritual com essa moeda de Goen. Muita gente carrega essa moeda e não sabe nem o significado, tá? Então, ela significa Goen em japonês. Destino, oportunidade, conexão e um bom relacionamento amoroso, tá? Sorte, muita sorte é o que tem essa moeda aqui, pelo nome dela, que é Goen. Vou mostrar aqui a moeda, porque aí vocês têm noção, porque o sol tá atrapalhando um pouco. Esta é a moeda de maior valor, que é de Gohriacoem, equivalente a 5 dólares, colocando um por um. E ela tem aqui, gente, um desenho lindo atrás. Eu acho que é uma parreira. Olha que bonito. Eu acho que não é uma parreira. A folha parece de parreira, né? Mas é muito bonita essa moeda. Eu acho ela linda. E depois vem essa de Gohriacoem, que é equivalente, mais ou menos, né? Colocando um por um, de um dólar. É linda também. Ela traz esses desenhos aqui. É muito trabalhada as moedas aqui. Eu acho muito bonito. Esta é de Hyakuen. Está vendo? Esta é de 10 ienes. Corte de trás dela. Traz aqui um tipo de um templo. Olha que bonito. Esta é de moedinha de 10 ienes. Esta é a de 5, que eu já mostrei. Esta é a de 50. Tem um furo no meio também, está vendo? Ela tem um furo no meio, como a de 5. Mas, o significado, este é Gojuen. Que é 50. Goju é 50 em japonês. Mas, o nome não tem significado nenhum. Não é como a moeda de 5 ienes, que é Goen. Que tem aquele significado que eu expliquei para vocês. Que é a moedinha da sorte. É a moedinha de Goen. Traz aqui o desenho, acho que é do trigo, né? Do arroz. É o desenho do arroz. Não é trigo. E a de Itien. Aqui mostrando melhor os detalhes. Está ao contrário. O que será esta plantinha aqui, gente? Não sei o que é, não. Esse tracinho é em Kanji, o número 1. Em japonês. Está vendo? E atrás desta moedinha tem o número 1. Então, essas são as moedinhas. Mostrei no detalhe, porque ali eu só estava atrapalhando e não estava dando para mostrar direito. Então, resolvi mostrar aqui no... Aqui no... Com esse fundo escuro, porque aí dá para vocês verem melhor, tá bom? Então, o dólar fechou ontem, gente. Com uma moeda desta daqui de Reacuém. Uma moedinha desta aqui, 10 ienes. 10 ienes. E uma moedinha desta de 1 iene. Tá? Isto é 1 dólar. Próximo vídeo, gente. Nossa, o sol está demais. Próximo vídeo eu vou fazer mostrando o que a gente faz com 1 dólar. Então, eu vou para a rua mostrar para vocês o que dá para fazer com 1 dólar, tá? Vai ser o próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Falei um pouco do dinheiro, o que fazemos. Esta nota só está na minha mão hoje, porque recebi ontem. Amanhã ela já não estará mais nas minhas mãos. Então, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha varanda, da explicação sobre as notas, do dinheiro japonês, o que dá para fazer. E até o próximo vídeo, que vai ser eu na rua, falando para vocês o que dá para fazer com isto. 11 ienes, equivalente a 1 dólar. Tá? Beijos. Espero que tenham gostado. Tchau. Fui. Pessoal, só para finalizar esse vídeo aqui, eu queria muito indicar um canal, que é o Numismática Ari Lima. Ele fala das moedas do Brasil, as notas do Brasil. Vão lá conhecer esse canal, tá? Eu sempre gosto de indicar um canal relacionado ao assunto que eu estou falando. Hoje, falei das moedas. Então, quero indicar o canal do meu amigo Ari, do canal Numismática Ari Lima. Vou deixar linkado o canal dele. Vão lá conhecer, tá bom? Olha aqui que bonitinho que ficou. Vamos ver se ela vai crescer assim, né? Fui. Tchau.